Cara, e daí eu tava pra te falar que vai abrir um restaurante novo aqui na cidade. Eu não sei se tu ficou sabendo. Não, não tô sabendo. É, nós temos que ir lá conhecer depois do treino. Olha a passada. Opa, tranquilo? Boa, tudo bom? Certo? Pô, cheguei hoje no clube aí. Tô com o clube perdido aí. Sim, sim. É um novo contratado aí? Sim, sim, sim. Ah, show. Pô, seja bem-vindo aí, cara. Obrigado, obrigado. Vindo ao clube. Obrigado. Pô, nós tava aí numa resenha, tava falando de um restaurante novo que nós vamos conhecer. É, pode ser tuas boas-vindas, né? A gente pode ir com o nosso, cara. Cara, com toda a humildade aí, né? Pô, com certeza deve ser bom, mas bom foi o restaurante que o Filá na Turquia. Ah, Turquia? Quando eu tava na Turquia lá. Jogava lá. Fui no... Aquele cara, o Nazaré. Nazaré? Nazaré. Você não conhece o Nazaré? Não. O cara das carnes lá, aqui, ó. Ah, o do salzinho? Ah, o sal. Ah, o do sal. Ah, cara. Noselé, noselé. Ah, tá louco. Cara, pensa numa carne diferenciada. Ah, é? Não, não. Aí é outro nível, né? Cara, aquele lá é bom, aquele lá é bom. Carne folhada a ouro. É, verdade, verdade. Começa aí, começa aí. Sim, sim. Pô, saí com os dentes, assim, pra dizer que tava tudo com dente de ouro. Seu 57. E a mulherada lá... Aí falava, ó, aquele ali é o garoto de ouro. Imagina, imagina. E a mulherada lá é gente boa? Cara, mulherada, assim, eu... Ah, dei uma segurada, né? Que passei um perrengue aí. Perrengue? Pô, lembra das Olimpíadas no Rio? Sim, sim. Daí teve o desfile lá, a Gisele Bint e tal, né? Sim. Ah, sim. Sim. Daí do desfile eu tava lá, tomando dar uma cervejinha de boa, né? Ah, tá, né? A humildade. Quando eu via, ó, a Gisele quer falar contigo. Eu disse o quê? A Gisele falando contigo? Não, mas me chamaram que a Gisele queria falar comigo. Aí, cheguei lá e disse, aí, Gisele, tudo bem e tal, né? Ela disse, ah, tava te olhando aí, né? Já te conhecia de outros carnavais aí, mas sempre insegura, né? Você fica até um cara... Ah, Gisele insegura? Sempre cercado por muita gente, eu não sabia como é que tu ia... E ainda ela tava com o Tom Bred lá, né? Sim. Ah, tá, sim. Isso, isso. Daí ela me soltou umas letras ali, né, cara? Aí eu... Ah, meia de suave, Gisele. Enfim, acho que tu, né? Tem que se resolver com o Tom aí, né? E, cara, tô de boa, mas vamos mantendo contato, vamos mantendo contato. Cara, porque o cara é forte, né? Forte, né? Aí, pô, no outro dia não deu outro, o cara mandando mensagem. Ele? E aí, sabe o que ele tá falando? Que o Tom Bred e tal, que ele tá dando sonho da minha mulher. Eu disse, que isso, Tom, um português? Aham, sim, mano, um português. Eu disse, que que é isso, Tom, tu tá maluco? É? Aí ele, ah, tô de ouro em ti e tal. Aí, cara, enfim, bloqueei ela, bloqueei ele, né? Mas a Rio de Janeiro é doideira, né, meu irmão? Eu já fui lá no Rio de Janeiro, visitei o Cristo lá. Pô, o Rio é bacana, hein, irmão? Pô, lá os cariocas são gente boa demais. Então, lá... Tu é carioca, né? Não, não, eu não sou carioca, mas, pô, convivi um tempo lá, né? Passei um tempo lá, né? É porque, pô, passei pelo Flamengo, né? Passei no Botafogo. Jogou no Fluminense. Passei no Vasco. Pô. Né? Então, eu moro aí um tempo no Rio. Aí, pô, peguei o sotaque dos caras rapidinho, né, irmão? Pega, pega, né? Imagina, imagina. Aí, pô, Rio de Janeiro é lindo. O Rio de Janeiro continua lindo, né, irmão? Ah, lá é demais, cara. É bom, pô. É bacana. Nossa, minha irmã. Mas beleza, cara. Deixa eu ir lá que tem umas coisas pra fazer aí. Depois de cima, pô, pô, pô. Deixa eu ir lá. É bom. Valeu. Ah, fica com Deus. Valeu. Ah, gente se encontra aí. Valeu. Ah, meu, cara, parece ser talentoso mesmo, né? Isso é demais, pô. Ô, Gisele Bint. Ah, imagina, cara. Ela te dando uma moral. Tá louco. Tá louco, cara. Tá louco, cara. Na tua caça. Tá louco, velho. E aí, menizada, belezinha? Ah, e aí, sacão, já conheceram o Moreno? Pô, conhecemos ele aí hoje, cara. Cara é bom, hein? Cara é bom, hein? Não, ele é um veneno, ele é um midestro mesmo, homem é um terror. Ah, pelo que ele falou, ele deve chutar com as duas mesmo. Chutar com as duas? É, sim. Ele falou que é o novo contratado aí do clube, ó. É um midestro. Ô, homem não sabe nem tocar uma bola, não sabe nem coisa, tem uma bola, homem. O homem é soldador. Como assim, soldador? Foi contratado pra trocar os alambrados aí. Mas soldado, ele, com a soldada, ó, vim trazer até o Tia Respir, pô, homem. Aqui é o rei do Miguel, homem. Tá de saca de barragem, cara. Ah, o homem tá louco, homem é um terror mesmo. Ele falou que trocou ideia com a Gisele Henrique, legal. Não é, aqui trocou nada, o homem até trabalhei com ele numa empresa, homem. É soldador. Tá louco, solda a Big Mag, hein. Poxa, e tá louco, não é só vocês, né? Caímos no conto do Bigário, cara. Pô, cara, isso... Caímos no conto do Cario. Tá difícil, né? Só do Miguel, só do Miguel, que que é isso, legal é? Só do Miguel, só do Miguel, que que é isso, legal é? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu caô, joga-se aonde, hein? Respeito de poder chegar aonde... Nunca alonguei tanto o braço na vida. Hahahaha Hahahaha Hahahaha